Nice, o Varus pegou a kill, já tá full build, maravilha Eita, perdemos Agora me pinga, vai, me pinga Varus Põe a culpa em mim, isso Ai velho, vou voltar pra jungle, não tá dando Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, vai tranquilo Dá pra perder todas, um game eu vou ganhar, pode anotar Opa, chaco open We got a game Joga de volibear, por favor We got a game Ah, agora eu ganho, primeiro a win do dia Se eu perder de chaco é porque é pra eu parar de jogar LOL, é o sinal Mas eu vou falar um bagulho, tudo começou de errado naquele jogo que o cara foi comprar pão, velho Se não fosse aquilo, tava tudo tranquilo Se eu tivesse vendo a minha live, eu daria a win da derrota Não daria na vitória Eu vou jogar o CBLOL do baiano? Não, não vou A win do que agora? Derrota Não vou ganhar nem a fudenda isso aqui A win da vitória agora? Vou perder, velho Não dá pra ganhar LOL é muito difícil, velho Ai, que saudade de jogar de chaco A única coisa que eu sei jogar no LOL Bom, eu não vou invadir, né? Tô de chaco, preciso posicionar minhas boxes Boa time, confio em vocês Hum, deu bom, deu bom Eu achei o orf, não sei vocês Ah, tá de boa Acontece Vamos ter um bom jogo dessa vez Pronto Já dei aquele mutial padrão Cristana nem deu lixo Inspira, conta até 3 Selva, você está na selva Pim Pimenta, você está na selva Não queira muito de animais O pior é que esse Ramos aí deve ser tipo Discípulo do Lorde Semi, velho O cara deve ser o melhor Ramos BR E eu vou perder O orf Bora, Du, sou o jungle Tu vai mid e ter campo free PDL Puts Tomei aqui, hein, queridão Startou red? Eu não vi o buff que ele estava Mas provavelmente Para até a visão Um close Caraca Startou no red Agora ele vai vir para cá Peguei Ah, eu gosto dos dois Falei, colega E aí, colega Olha que útil do teste Uma máquina Boa time Vamos trazer orgulho Para a nação brasileira Vamos mostrar Que a gente é ruim Mas não tanto E o brasileirinho vibra No alombrado O que parecia ser impossível Vai se mostrando ao contrário A galera da live Já está como já Eu não acredito Será que ele voltou? Em Pimenta Nunca saberemos Será? Será que ele voltou? Melhor chaco do Brasil? Ex-melhor chaco do Brasil? Aguardem os próximos capítulos Ó, ó gameplay Ó gameplay Solado Caraca, estou com um prêmio sobrando Não me decidiu Streamer sorteado do mês Nossa, que coincidência Sem ele, Kel Esses dias eu fui numa cartomante Ela falou que um cara No dia 16 do 5 Ia dar um prime Porque ele estava indeciso Em qual streamer Dar o prime E aí ela falou Que ele ia gostar tanto De dar o prime aqui Que ele ia dar pro resto da vida Todos os meses O prime dele E ela também falou E ela falou que ele teria muito sorte Daí em diante Na vida Pode ser que não seja você, né? Vamos ver aí Mas ela me garantiu Que o cara, velho Ia ficar, tipo, bilionário Assim Porque depois do prime Ele ia ter tanta sorte Mas tanta sorte Tá ligado? Ia até arrumar uma namorada O cara ia, tipo, mano Estourar, assim Ele ia decolar Ah, mas pode ser Que não seja você, né, velho O prime disse Que tem uma quedinha Por narigudo Ah, então dá, né, pai Depois que virei sub E consegui trampo Olha, Marquinho Obrigado pelo depoimento aí Nossa, tem um sapo aqui Sabe o que isso significa? Que eu vou fazer o sapo Eu vou ganhar money blue E eu vou matar o bot Dos caras de novo Mecânico grátis E aí, queridão? É você que é o mecânico grátis? E aí, queridão? É, joga e joga, hein É o bot Do bot, confia Ai, como é bom ganhar Como é bom ganhar Como é bom ganhar Findei, findei, findei Ih, agora de volta por cima Então os seus inscritos São seus chefes? Sim Eles são responsáveis Por pagar o meu salário E eu sou responsável Por fornecê-los O melhor conteúdo Na Interwaps De segunda a segunda Exceto no sábado Nossa, acabei de quebrar o farol Se o Darius tiver o mínimo de QI Ele vai recuar E não tem Puta, que azar, hein, Darius Será que tá forte? Tem tempo que não jogo É o único herói É que eu não fido, mano Se tá forte, eu não sei Ah, esmitei errado Burn, motherfucker Oh, shit Muito obrigado pelo apoio No canal, meu parceiro Tem a Pink Ward na frente Deu um monstro sagrado No nariz grande Ah, velho Eu não tô com a autoestima muito alta Em relação ao League of Legends Tá, gente? Desculpa Mas eu prometo que Eu espero que em breve Eu possa trazer orgulho aí Pro Brasil aí Para todos os renchacos aí Porque tá foda Pode, Luana Sempre deixando o meu crime por aqui Obrigada pelas streams iradas E por ser meu passatempo Nessa quarentena menor que três Tamo junto, Luana Satisfação, velho Obrigado aí pelo sub aí Pela moral Pelo fortalecimento Pela mensagem Drag em 30 Sabe o que eu vou fazer? Drag Biddy Raiz voltou Numa edição muito melhor E muito especial A edição Gold Oh, meu Deus Olha a Tristana Olha os movimentos Olha o lugar Oh, meu Deus A criação A ult Olha como ele Puxa a Zyra De trás E o TF Puxa 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 Lembrando também Que se bater 2K de sub Teremos live Numa piscininha Passando a fome Uh Sumiu Metal Gear Hey Errou Toma Ah, roubou, né? Salve, tímido Venha um game, rapaziada Finalmente Rumo ao próximo Posso dar play no Insta também A ideia é boa Mas é muito rolê Mais 18 Nice MMR tá altíssimo Passar um bom tempo Aqui no Gold Obrigado a todo mundo Que está acompanhando a live Irei passar agora Uma propaganda Adicionei seu OnlyFans Que você acabou de criar Pimp OnlyFans aí Molecada Mas sim OnlyFans Que isso, cara Crime, velho Não criei nada, não É fixo aí, rapaziada Não segue não, é vírus Inscreva-se para ganhar dinheiro E interagir com seus fãs Racki Termina Da Inscreva-se Eu fiz 辱 Lakes E Und육 Que Pon � 闹 Você Quer helmets Verso apprenticeship E aí